O Brasil tem até agora 200 casos confirmados do novo coronavírus. Outros 1.913 casos e 13 casos estão sendo monitorados. E o governo federal segue monitorando a situação e adotando medidas para enfrentar a pandemia. Vamos direto ao Palácio do Planalto então. Luciana Colares de Holanda traz as informações pra gente. Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto, mas sem compromissos oficiais na agenda nesta segunda-feira. Ele já fez exames que testaram negativo para o coronavírus, mas amanhã o presidente refaz um exame por orientação média. E diante dessa situação de emergência no país, o governo adotou medidas, anunciou medidas que devem ser adotadas pela administração federal. Como devem se reavaliar viagens internacionais, adiar eventos e reuniões que podem ser feitos por videoconferência. E quem viajou para o exterior deve ficar sete dias em isolamento. E também vem adotando medidas para detectar passageiros com possíveis sintomas do coronavírus nos aeroportos. Aqui em Brasília, por exemplo, serão instalados no aeroporto e na rodoviária equipamentos de última geração capazes de detectar casos suspeitos por meio da temperatura dos passageiros. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.